Olá, queridos e queridas companheiros e companheiras de lutas, de jornadas, de sonhos. Na frente do presépio na casa da mãe, representando a família, as raízes, o cuidado com as gerações que nos criaram, que sonharam um mundo melhor e fizeram esforço para que a gente pudesse estar aqui na frente desse presépio com tantas simbologias que eu desejo um Feliz Natal para vocês todos e todas. Menino Jesus, honrado pelos reis, sonhado pelos simples pastores, admirado e protegido pelos animais, tem uma história tão bonita que tem que nos inspirar. É uma história que diz que o lugar de todos e todas é na felicidade, que a desigualdade e a violência não são obra de Deus, seja Ele qual Deus for. E eu digo para vocês que nesses momentos a gente se enche de energia para que a nossa luta, a nossa vida, possa mudar a vida. Então, um Feliz e Abençoado Natal para todos vocês e suas famílias.